No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês 5 erros que eu cometi no meu casamento, que foram gravíssimos e que quase ocasionaram um divórcio. Então fica aqui comigo pra você salvar o seu casamento disso. Oi gente, cá estou eu com mais um vídeo da série Casamento Cristão, uma série onde a gente fala sobre palavra de Deus e casamento. E no vídeo de hoje, como mencionado no começo do vídeo e no título, eu vou contar pra vocês 5 erros que eu cometi logo no início do meu casamento. Na verdade, eu continuo cometendo erros todos os dias, né? Afinal de contas, eu sou humana e falha e casei com uma pessoa que é humana e falha também. Mas assim, esses erros que eu vou contar aqui eu considero erros gravíssimos que podem destruir qualquer casamento. O primeiro grande erro que eu cometi foi espiritualizar demais o meu casamento. Gente, Jesus tem que estar no seu casamento? Com certeza. A palavra de Deus tem que reger a sua casa? Com total certeza. Porém, você não pode espiritualizar demais a escolha do seu companheiro, do seu esposo, da pessoa que você vai dividir a sua vida. Algumas pessoas ficam esperando sinais. Ah, se eu ver borboletinhas amarelas hoje é porque é pra eu ficar com fulano. Mas se eu ver borboletinhas azuis é que eu vou ficar com cicrano. Ah, porque se a irmã do manto vir entregar uma profecia e falar que ele foi predestinado a ser meu, é ele. Ah, se vir é um sinal, se um profeta, se eu sonhar, aí sim eu vou casar e vai dar certo e a gente vai ser felizes para sempre. Gente, primeira coisa, a palavra de Deus diz que não tem predestinação. Ou seja, eu não nasci predestinada a ser do Jefferson. Nossa, ela ainda nasceu pra ser do Jefferson, o Jefferson é minha alma gêmea. Nada disso, gente. Quem acredita no Evangelho, na palavra de Deus, sabe que isso é erradíssimo. Não tem predestinação. Você racionalmente vai escolher com quem você vai dividir a sua vida. Porque Deus, ele não escolhe o seu marido. Quem escolhe é você. Ah, nossa, estou procurando a pessoa certa. Será que eu sou a pessoa certa? Ele tem os requisitos que eu considero pra ser um bom esposo, um bom marido? Opa! Que ótimo. Ele tem defeitos que eu acredito que eu suporto? Opa! Ele vai ter alguns defeitos que eu vou achar que não suporto no decorrer do nosso casamento? Vai, gente! Não tem essa. Você não vai casar com um príncipe encantado. As pessoas que espiritualizam demais o casamento dá a ideia de que vai casar com um príncipe encantado e que tudo vai ser mil maravilhas. E ó, eu vim te contar a verdade. Nenhum casamento tem mil maravilhas. Ninguém vive feliz pra sempre como nos contos de fadas. A gente passa por altos e baixos. A diferença é que a gente tem Jesus. Ou, vamos nos alicerçar na palavra? Vamos ver o que Deus tem pra falar conosco nesse momento difícil que a gente tá passando? Ou, vou abrir meu coração pra tentar me colocar no lugar do outro? Então, por que que eu cometi o erro de espiritualizar demais o meu casamento? Porque eu não tive nenhum sinal. Nenhuma pombinha apareceu, pá, 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 lá em Neil Jefferson. Casa com ele. Graças a Deus. Por quê? Porque eu escolhi ele por vários motivos racionais, né? E por eu não ter escolhido o Jefferson por motivos espirituais, assim, espiritualizado essa questão, eu achava que eu tinha errado a todo momento. Então, eu casei com um pensamento pessimista, né? Eu achava, assim, que a qualquer momento as coisas não iriam dar certo porque talvez não fosse o Jefferson. Mas é o Jefferson porque eu escolhi o Jefferson. Eu daria certo com outras centenas de pessoas que tem no mundo? Eu poderia dar, mas eu escolhi o Jefferson. Já que eu escolhi o Jefferson, eu disse sim, eu tinha que fazer, me esforçar pra esse casamento dar certo. Então, quando eu casei, não sei se é porque eu tinha apenas 19 anos, né? Mas isso também não é motivo, né? Eu era nova, o Jefferson era novo. A gente veio de histórias diferentes, ao mesmo tempo, um pouco parecidas. Então, a gente não teve muito, assim, um modelo a seguir e falar, nossa, eu vou ter, vou seguir aquela pessoa, vou usar aquele exemplo que eu tenho pra ser um bom esposo, uma boa esposa. A gente não tinha nada disso. Pra falar a verdade, gente, eu aprendi a ser uma boa esposa, pasmem, com a Ana Paula Valadão. Então, assim, eu amo muito essa mulher porque ela mudou muito, assim, ela não, ela através de Deus, né? Deus usou ela pra mudar meu casamento. E eu lembro que quando eu tava passando por uma crise muito forte, logo no comecinho do meu casamento, eu encontrei a pregação dela sobre a mulher virtuosa, sobre a mulher submissa, sobre várias coisas relacionadas a isso que eu não sabia. Eu falei, meu Deus, eu nunca escutei isso na minha vida. Por isso que eu tava errando, por isso que eu tava sendo uma má esposa. Eu precisava ser melhor. Então, pra vocês entenderem, tipo, como que casar, sabe, com aquele pensamento pessimista de que, nossa, não vai dar certo, acaba não dando mesmo. Então, a partir do momento que eu me vi e falei assim, opa, eu vou ser otimista com o meu casamento, ele vai dar certo sim. Esse erro de falar, nossa, será que é ele? Será que é ele? Não cometa. Você escolheu ele, então é ele. É o seu marido. Ah, eu casei errado, preciso casar de novo. Não, é o seu. Esse poder de escolha, Deus dá a você. Deus não escolhe o seu marido, é você que escolhe. Então, se você escolheu essa benção aí, você olha e fala, meu Deus, talvez eu tenha escolhido mal, problema seu. Segundo grande erro que eu cometi foi ciúmes. Gente, ciúmes estraga qualquer relacionamento. Ciúmes não é bonito, ciúmes é um sentimento doentio, é um sentimento do adversário, é coisa do diabo. Eu não falo daqueles ciúmes de cuidado, eu falo daqueles ciúmes, ciúmes mesmo, que você tá me entendendo bem. Eu já fiz um vídeo aqui no canal que chama Ciúmes do Capeta. Gente, se você ainda não viu aquele vídeo, vai tá aqui nos cards, vai na descrição. Se você é uma pessoa ciúmeta, pelo amor de Deus, assiste aquele vídeo, porque Deus falou profundamente no meu coração pra fazer aquele vídeo. E eu tô refalando aqui, mais uma vez, não tudo que tá naquele vídeo, mas assim, quanto ciúmes, ele acaba com qualquer relacionamento, ele desgasta. E por que que eu tinha ciúmes, né? Por que que eu era uma pessoa ciúmeta, ou já fui? Porque eu era insegura, sabe? Eu tinha problemas de autoestima, sabe? Eu me achava, ô, pior do que o cocô do elefante que tava passando no meio da rua, né? E por ter problemas de autoestima, eu achava, assim, que o Jefferson poderia se interessar com qualquer outra pessoa lá fora, que seria melhor do que eu. Então, assim, eu não me amava o suficiente de falar, nossa, eu eu valho muito, eu tenho um grande valor, né? Além disso, tinha a questão de eu não me considerar uma boa esposa, porque como eu disse no tópico anteriormente, eu casei com uma mente um pouco pessimista e eu tinha que aprender a ser uma boa esposa, e eu fui aprendendo aos poucos, né? A gente quebrou muita cara, a gente brigou muito no começo e os ciúmes geravam ainda mais discussões. Então, assim, eu era insegura, não me sentia uma boa esposa, me sentia péssima. Isso fazia com que eu pressionasse o Jefferson demais, sabe? Eu começava a pensar mil e uma coisas. Eu tinha aquela insegurança, meu Deus, meu casamento não vai dar certo, meu casamento não vai dar certo, porque nenhum casamento dá certo, e aquela coisa. E aí juntava meu ciúme, a gente brigava, já brigou bastante, sabe? Brigou feio no começo, porque o Jefferson não tolerava ciúmes, sabe? Ele é uma pessoa que não é ciumenta, o Jefferson me dá liberdade pra fazer tanta coisa, ele confia tanto em mim e o fato de eu não depositar essa confiança nele também, incomodava muito ele, sabe? Ele se irritava, ele se sentia preso, pressionado. Enfim, eu tava sendo uma mulher super tola, eu tava querendo privar o Jefferson do mundo, sabe? Eu achava que ele não podia fazer nada. E quando Jesus, ele tocou e transformou meu coração, e foi me ensinando, sabe? Realmente, como lidar com casamento. Então, se ela ainda está fazendo um vídeo sobre casamento cristão, foi porque ela ainda já foi muito torta na vida, nessa questão e que Deus trabalhou muito no coração dela e ela quer que o seu casamento também seja abençoado. Então, vai por mim, minha amiga. Ciúmes não leva a nada. Se você é uma pessoa ciumenta, assiste esse vídeo que eu comentei, que eu vou deixar aqui na descrição, e vai atrás de tratar isso. Se for uma coisa patológica, né? Que já virou doença, procura ajuda, vai atrás de fazer terapia, enfim, gente. Mas se liberte desse sentimento ruim do seu coração. Terceiro grande erro que eu cometi no meu casamento foi a... Como é que eu explico isso? Não ceder, gente. O fato de não ceder. Sabe? Eu e o Jefferson, a gente tem uma característica muito parecida, que é aquele espírito de liderança. Quem tem espírito de liderança, Deus usa muito na casa dele, né? No ministério. Vai cuidar das crianças, vai cuidar do louvor, vai... Enfim. Esse tempo que isso é bom, é um dom de Deus, pode ser problema dentro do seu casamento, né? Por quê? Porque nenhum dos dois quer ceder, os dois querem ser o dono da verdade, ninguém quer dar... Como é que fala? Dar o braço a torcer. Então, isso era problema, porque a gente acabava brigando, essas coisinhas poucas, bobas do dia a dia, acabavam se transformando numa tempestade, sabe? Um copinho dava, virava uma tempestade, literalmente, por conta desse espírito de liderança e a capacidade de não ceder. Foi aí que Deus também trabalhando o meu coração através da palavra, Laine, pelo amor de Deus, você tem que ser humilde, tem que ser submisso uns aos outros. Não é nem submisso a sua esposa, tem que ser submisso às outras pessoas também. Às vezes, alguém tá falando abobrinha, sabe? E você sabe que se você ficar argumentando com aquela pessoa, não vai levar nada. Então, assim, ó, aceita. Tudo bem, tudo bem. Vamos deixar, deixa passar. Porque melhor do que ter razão, gente, é ter paz, é ter felicidade, é ser feliz. Então, a palavra de Deus diz, serem submissos uns aos outros, não só a esposa ao marido, enfim, na vida, gente, na vida. Quem tem espírito soberbo, de achar que é o dono da verdade, não chega em lugar nenhum. Às vezes, essas pessoas que têm esse espírito de liderança como eu tinha, elas falam assim, ah, por que que eu tenho que mudar? Ele muda! Ele que tem que mudar, por que que ele não nota? Então, assim, a gente tem que tirar essa soberba do coração. Eu vou mudar, porque eu tô percebendo que eu tô errada primeiro. E daí que ele não percebeu. Às vezes, se ele vê que eu mudei, ele começa a mudar também. Às vezes, o meu marido vai se tornar reflexo de mim. Eu falo muito isso aqui no canal. O problema é que as pessoas que têm esse espírito, assim, Jezabel na vida, né? Porque Jezabel não é batom, não é maquiagem, não é esmalte. Jezabel é espírito de insubmissão. Quarto erro que eu cometi no meu casamento foi deixar que a voz de terceiros ou a minha voz chegasse a terceiros. De que forma, gente? Falar coisas que só convêm dentro da sua casa pra outras pessoas. Às vezes, eu brigava com o jefe, ficava triste e contava pra uma amiga, ou contava pra algum parente. E essas pessoas, cada um tinha um ponto de vista. Só que essas pessoas, os pontos de vista que elas têm, muitas vezes, não é aquilo que realmente acontece. Às vezes, quando eu vim contar uma história pra você, eu vou contar a minha versão. O quanto eu tô triste, às vezes eu vou chorar, vou falar, meu Deus, ele fez isso, fez aquilo. Só que se o Jefferson vir aqui e contar pra vocês a versão deles, você também... Não, Elaine, também, né? Oi, Elaine. Vocês já iam ficar assim, ó, mais ou menos, né? Tem que ver os dois lados, gente. Então, assim, toda a história tem dois lados, ou melhor, três, né? A minha versão, a versão do segundo e a verdade, verdade, né? Porque cada um vai contar a sua versão de acordo com aquilo que sentiu que doeu, né? Às vezes eu fiz alguma coisa que pra mim foi normal, mas machucou o Jefferson. Às vezes ele fez alguma coisa que me magoou profundamente, só que pra ele foi, tipo, normal. A gente veio de duas casas totalmente diferentes, né? Teve criação diferente. No meu caso e do Jefferson, foi ainda mais difícil, porque eu tinha irmã e ele não conviveu com irmãos, né? Ele tem irmãos, mas ele não... Quando ele nasceu, já tava todo mundo casado. Ele é filho da velhice. Então, assim, ele não sabia o que era aquela história de dividir, a de reconciliação, entendeu? Quando eu e o Jefferson casou, a nossa reconciliação, a gente brigava, a gente ficava sem se falar, porque ele não queria falar comigo. Ele não tinha um irmão pra brigar igual eu. Eu brigava com a minha irmã e daqui a pouco a gente já tava se falando. Então, o Jefferson, como ele foi sozinho nessa questão, então ele brigava comigo, eu falava, eu já queria fazer as pazes e ele não. Ele ficava empurrado, ficava bicudo. Às vezes ele não teve o tipo de vida, estilo de vida que eu tive. Então, esse é o jeito dele. Eu comecei a reagir de uma forma diferente, porque a quinta coisa que eu, erro que eu cometi, e esse erro é mais recente do que esses outros, porque esses erros que eu contei pra vocês foi lá do meu começo de casamento, gente. O quinto agora, ele é, tipo, recente. Não tô falando que é de ontem, mas assim, foi depois que eu tive a Mariana e tal, que foi a empatia, né? A capacidade, a falta de empatia. Empatia, assim, se colocar no lugar do outro. Jesus, ele era tão sábio, mas tão sábio, mas tão maravilhoso que ele deixou na palavra que a gente tinha que amar o nosso próximo como a nós mesmos. E isso quer dizer que se eu me amo, eu não vou querer ser ferida. E se eu tô ferindo alguém da forma que eu não gostaria de ser ferida, eu tenho que parar com isso. Então, quando eu já brigava, discutia, ou acontece na verdade qualquer coisa, eu tento me colocar no lugar dele. Por que que ele tá assim? Por que que ele tá bravo? Por que que ele se sentiu mal? E não importa o quanto que eu tô brava, sabe? o quanto que eu tô magoada. Às vezes ele me magoa, mas eu tento me colocar. Por que que ele tá fazendo isso? Sabe, gente? A menos que ele seja um sociopata maluco, tem que ter um motivo. Ninguém sai falando alguma coisa, ninguém sabe discutindo alguma coisa se não tiver um motivo. Então, eu começo a me colocar no lugar dele. Por exemplo, tem dia assim que eu tô muito estressada, que as meninas assa, faz arte, a outra passou um dia difícil, teve gases, e aquela coisa. Eu tô o pó da gaita. Mal consegui fazer as coisas de casa, mal consegui dar conta da minha faculdade. E aí, eu tô muito, muito, muito exausta, eu tô muito estressada, eu queria muito aliviar meu estresse, e aí eu fico esperando o Jeff chegar, que eu quero falar, nossa, eu quero contar pra ele tanto que o meu dia foi difícil. E aí, a hora que ele aponta na porta, eu olho pra cara dele cansado, eu falo, meu Deus, eu não posso falar, eu não posso falar que foi difícil, porque pra ele também foi difícil, ele chegou cansado. E aí, eu olho pra ele e falo, boa noite, amor. E ele fala, como é que você tá? Eu tô ótima, graças a Deus, as meninas estão bem. Fez um pouquinho de arte, mas tá tudo tranquilo. Aí ele fala, ah, eu tô cansado. Eu falei, é, você tá com a cara de cansado. Então, assim, eu comecei a me colocar no lugar do Jefferson, e ao invés de, sabe, de pensar só em mim, sabe, falar tudo que eu passei, eu comecei a me colocar no lugar dele. Quando eu tive a Mariana, eu era muito, assim, eu era uma menina, sabe, a Mariana me transformou numa mulher, né, a maternidade me transformou numa mulher. Eu brinco que, quando eu casei, sabe, eu era muito infantil. Se vocês assistirem o vídeo do começo do canal, gente, era eu mesma, não me fazia de criança, eu era muito criançona. E quando a Mariana nasceu, eu amadureci de um jeito, tive que amadurecer, fui obrigada a amadurecer, porque eu precisava se tornar uma mulher forte. A Mariana deu trabalho, aí eu ligava chorando pro Jefferson, aí acontecia as coisas, chorava, eu me lamentava, eu queria que alguém me ajudasse, sabe, é como se eu fosse uma criança que precisa de ajuda pra tudo. E hoje não, sabe, hoje às vezes acontece tanta coisa assim, eu só ligo pro Jefferson e ele fala pra mim, tá tudo bem? Eu falo, tá tudo bem, só aconteceu uma coisinha, mas eu já resolvi. Então, eu vim fazer esse vídeo pra você, que às vezes você não precisa apanhar da vida. Às vezes você tem a mente aberta o suficiente pra deixar essas palavras desse vídeo entrar no seu coração, pra que o seu casamento seja uma bênção, seja aquilo que a palavra de Deus quer que seja. Então, assim, seja sábio o suficiente pra aprender com os erros dos outros, porque aquele que aprende com os erros dos outros é mais inteligente do que aquele que aprende com os próprios erros. E eu louvo a Deus que hoje eu tenho aprendido muito com os erros dos outros, sabe, eu observo muito ao meu redor e falo, uuuh, eu não vou fazer isso, porque eu não quero que aconteça isso comigo. Então, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, cliquem em gostei aqui pra mim, se inscrevam no canal. Beijão, tchau, tchau. Minha filha tá aqui no fundo dando tchau, tchau. A minhas duas filhas! Tchau!